Fala aí moçada, belezinha com vocês, estamos aqui para mais uma gameplay, eu gravei uma quase agora, uma arã, e fiz alguns comentários sobre a nova temporada, o que está previsto para acontecer, essa aqui é uma das coisas que está por vir aí, a nova temporada, e joguei, cadê? Peguei um de arã, caí com o meu meia, é claro, me deu muito bom a partida, gostei, fiz 15, 6, 24, muito bom, vamos jogar o normal, o som está muito alto aqui, deixa eu baixar, o som está ouvindo o eco de eco, vamos ao normal, vamos ver o que vai vir aqui, E aí nesse momento, acho que tem que fazer figuinho, né, figuinho assim, ó, pra gente me bom, vamos esperar, e eu pretendi de suporte ao Jumbo, vamos ver o que vai dar aí, Vamos ver, vamos ver, vamos ver, aceitar, Com o que vocês acham melhor? Com o que, gente, como vocês acham melhor de mim? Escova de zilha, eu preciso da minha, de dois emblemas, mais dois emblemas, três emblemas pra fechar a minha M7 com ela e eu vou com ela, tirar o copiar, exaustão, deu bom, deu bom, aqui ninguém brigando, gasline, peraí, um eco, uma jango, eu não pergunto, meio exótico. O cara quer loucamente jogar de aço, vocês não estão vendo o chat, mas eles estão aqui debatendo, o cara está falando que é main e aço, deram pra ele, ele falou que é main e aço, main e aço, tem mais dia 7 com ele, vamos ver se é verdade na hora que entra o game. Ele está imaginando, entendi gente, entendi, imaginando de aço. Então eu faço bardô de ângulo, então eu não posso falar nada. O cara foi de aço na jango, eu faço bardô de ângulo, então eu não posso falar nada. Na secession, secession, esqueci de pronunciar, secession 4, eu nem sei em qual nós estamos, mais, mas eu fazia timo, jango, dava muito bom, dava muito bom, timo, jango, quando alguém me carregar, eu ficaria no mudo, vocês só vão ouvir o jogo, pra eu me concentrar na partida. aqui, olha, eu tenho um, eu tenho mais 3 a 6 e estou querendo pegar 7, o Yasha, esse cara aqui ó, que tá de aço, falou que tem a m7, como ele, vamos ver se é verdade? 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 Hum, já temos o que? Fida, mamu, 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 suporte e o Graves tá bem exótico, time de lá e o meu time tá bem exótico, coisas que nós não vemos, temos um duo lá, Amumu e Graves, no boot, bot, boot, dependente a forma que você pronuncie, mas nunca subestime nada, tá exótico, mas não subestime. Nunca, é, eu já vi poucas vezes, bem raro, mas já vi, já vi do Graves na jungle. Um pouco, ele realmente tem a m7, mais 3 a 7 e com o Yasu. Gente, eu vou ficar no mudo agora, acho que a partida já tá, já vai começar, só vamos esperando o Yasu entrar, eu vou ficar no mudo, quando a partida entrar já tô concentrado com o Yasu. Tá provando 50%, eu não tenho o Azir, tô tentando pegar a mecânica dele, não é fácil jogar com ele, eu não achei, pode ser que tem gente que acha fácil, mas eu não achei, achei um pouco complicado, tem que ter uma mecânica pra jogar com ele. E eu ainda não peguei, comprei ele, pra jogar mesmo, porque eu queria fazer ele suporte, mas então eu não consegui pegar a mecânica dele. E tem essas coisas, eu não, não entrosei ainda com o Azir. Eu faço, faço o meu meu suporte também, já fiz, com o meu suporte. Tá bom, não é ruim, é bom, porque dá pra fazer o Tank, né? E pessoal, agora eu vou ficar no mudo, vocês acompanhem aí, no final da partida a gente volta. Tchau. 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 Lutar comigo é como socar as sombras. 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 E aí 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 Um sacerdinho. 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 O que é isso? 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 É um jardim promissor. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.